Vamos atacar e pressionar isso daqui Rek'Sai agora fazendo o level up e gerando valor Nossa senhora, se o oponente conseguir parar, eu já não sei Tentar, nós tentamos Acho que é válido Porque ele pode dar um de dano em alguma das nossas tropas E isso faria a gente perder muito valor, muito valor mesmo Compensa a gente seguir esse processo Ok, recuperamos um pouquinho de vida E principalmente, Gwen, o Padaça, vindo pra campo de batalha Pra tesourar os oponentes Só vamos que o match tá complicado Saudações, invocadores No vídeo de hoje, trazendo o deck de Rek'Sai com o pai Opa, não com o Gwen Porque nós queremos mostrar que a nossa querida Rek'Sai não precisa de Lurk Pra tá fazendo o level up e dando muito trabalho pro oponente Nesse deck, nós queremos pressionar bastante O começo do jogo Então nós vamos descer no anfitrião animado E outros drops de custo baixo Como o regente das névoas, o mordomo E não tem problema eles caírem Já que o sagrado vai tá ativando E diz o seguinte Quando nós atacarmos Pra cada sagrado que tenha caído A primeira unidade vai ganhar mais um, mais zero de ataque O que é perfeito pra Rek'Sai Porque se ela atacar com 10 ou mais de poder Ela faz o level up Gera unidades na nossa mão Ganha sobrepujar Muitas vezes permitindo que a gente consiga fechar o jogo rapidamente Além disso, mas não menos importante Nós temos a Gwen Que vai recuperando vida pra gente Faz um level up relativamente rápido também E junto com a carta de sobrecarga Permite que ela tenha proteção E ainda sobrepujar Falando em escudo de feitiço Nós levamos a cripta da renovação Nesse deck ela tem uma sinergia muito poderosa Já que ao invocar um próximo campeão Tente te garantir que seja no turno de ataque E que a Rek'Sai vai estar upando Porque senão ela é destruída no final Esse campeão vai ganhar mais 2 mais 1 Ajudando no level up E ganha ainda de escudo de feitiço Já que a Rek'Sai já vai ter o sobrepujar Isso vai ser ótimo pra uma defesa adicional Além disso, o deck vai ter algumas outras condições de vitória Como a exploradora das ruínas Já que é difícil do oponente lidar com ela Negação pra proteção E ainda alguns danos menores pra remoções pontuais Como o banquete cruel E algumas spells maiores como vingança Ajudando você chegar nas suas condições E fechar o jogo rapidamente O deck é muito divertido E ver a Rek'Sai numa combinação Diferente do tão usual com o Pyke Vale muito a pena vocês conferirem Agora, terminada a deck tech Bora conferir as partidas Estamos enfrentando o Timo TF Esse deck aqui gera muito valor com os macaquinhos Nós queremos trazer esse deck pro canal É um tanto quanto perigoso Mas ele tem vários spells que dá um de dano Depois um na nossa vida Nós não lidamos com o Timo tão bem Temos o Predador Desumano Só que aqui normalmente nós gostaríamos de guardar Pra Rek'Sai Esse deck aqui é muito poderoso Interessantíssimo também Turno de ataque Pode ser que ele venha com o Timo Temos a Rek'Sai O oponente lida com a Rek'Sai Através Do stand do TF Então a gente precisa ficar esperto Se ele vai segurar Temos uma Gwen Isso pode ser importantíssimo Já temos uma outra Rek'Sai no topo Ajuda demais nosso level up Não vou Atiro de aviso Ah, ele vai descer aqui Vou roubar, né? Vai roubar Ah não, macaquinho O Durk dá muito dano esse macaquinho Só que a gente recupera a vida com a Gwen Só que ele vai ter TF, né? Então é complicado Segundo a Rek'Sai Timo Eu vou aceitar os danos Eu sei que é horrível isso Só que ao mesmo tempo Se ele descer o TF Ele tem que ter TF, né? É diferente Ele tem que ter TF aqui Ainda que ele desse Vai ter, quer ver? Tinha duas cartas, né? Um, três na verdade Comprou uma Não teve o TF Ótimo Vou pressionar Ele poderia colocar no outro, né? Talvez seria mais interessante O Timo ainda não tá upando Então a gente pode deixar dessa forma mesmo Enquanto nós já temos aqui Dois Sete Em breve Nós vamos conseguir fazer a maldade com a Rek'Sai Passo Dá pra virmos aqui Comprar um pouco de carta Vingança Certo O que eu não gostaria É que o oponente Tivesse formas De tá lidando com a nossa Rek'Sai Eu quero que ele gaste um pouco de mana Tá, conduz a banda Não, isso aqui dá pra segurar um pouco Só passamos Agora é hora de vir com a Rek'Sai Imagino ser válido Teve TF, né? Existe uma jogada Não, não adiantaria, né? Não adiantaria isso Eu já quero ter a aranha Nossa, ele teve o TF bem agora, hein? Só se ele tiver um próximo TF depois Dá pra jogarmos dessa forma Nossa, recuperação de vida é fenomenal Ah, comprou carta Ele comprou bem essa nossa, hein? Não acredito que ele pegou Uma das melhores cartas Que ele poderia Oh, meu Deus Tá difícil Tá complicado Mas a gente também compra Um pouquinho de carta aqui Ele vai vir com um pandemônio Macaquinho Certo? Ah, não acredito que ele comprou aqui Temos conduz a banda Ou ainda podemos jogar com a Aceito Porque agora ele tem que lidar com várias ameaças E nós desenvolvemos nossa outra Rek'Sai Tá, tá tirando aqui nosso Spell Shield Passamos Vinga Não é possível Uma hora acaba as cartas Uma hora acaba as cartas Quero jogar com a Rek'Sai Porque caso ele pare aqui com outro TF Nós desenvolvemos um board maior Não é possível Ah, vamos fazer um Um board maior Não acredito que o oponente Teve mais um TF Nessa situação do jogo Vamos aqui Tá, graveto Mas pelo menos a gente tá tirando TF Recuperamos vida O Padaça Vindo pra campo de batalha O oponente tá roubando todo o nosso deck Mas a gente vai falar pra ele Pode ir parando com essas maldades A gente só precisa atacar mais um pouco Só que agora vão vir as cartas celestiais Pandemônio, né? Se ele abrir com o pandemônio Nós temos blocos Um bloco, pelo menos Ah, é que ele não tem a pandemônio agora Teve Só blocamos Não quero tomar mais nada de dano Não acho que a gente precise de mais Cartas desse tipo Então a gente desenvolve aqui Temos o Barbatelo Rubro Se ele eliminar a nossa Gwen Nós temos outra Hum, comprou duas cartas, né? Três cartas ali Só que O dano da Gwen Já é o bastante pra gente pressionar, né? Ela tá indo pra 12 Só vamos Quero ver se ele conseguir aqui parar A Gwen Outra vingança nossa Meu Deus E o oponente permanece firme e forte Ele pode ter o pandemônio ainda Encerramos Temos uma vingança Se necessário E outra Rek'Sai Só passamos Nós vamos desenvolver Nossa Rek'Sai Caso ele elimine Nós temos outra Certo Estamos vivos Meu Deus do céu Que partida emocionante O oponente comprou Exatamente o que precisava Vamos atacar E pressionar isso daqui Rek'Sai Agora fazendo O level up E gerando valor Nossa senhora Se o oponente conseguir parar Eu já não sei Tentar Nós tentamos Será que ele vai ter Mais outra resposta? Duas cartas E GG Well played Que partida emocionante Quem diria que ele conseguiria Comprar exatamente O que eu precisava Dos nossos decks Nice Estamos jogando Contra a Kindred Viego Essa match vai ser Bem complicada Porque ele tem como lidar Com as nossas tropas Compra de carta Pode vir a ser interessante Então vamos manter O preservário Temos os anfitrião animado Isso ajuda bastante O level up Da Rek'Sai Consagrado Só que o problema É que ele vai ter lá O formas de eliminação Pontual da Rek'Sai Nesse processo A cripta da renovação Vai ser importante Ele pode dar Um banquete cruel E a gente já não ataca Só que aqui vale a pena Nós desenvolvermos Mais uma tropa Já que depois Nós vamos ter Compra de carta Eu vou bater Se ele tiver Alguma forma De proteger Esse deck Ele teve Tá Conseguimos já ativar Um pouquinho Do sagrado E ele não tem bloco A gente precisa ficar Bastante esperto Com o Viego Então a gente não pode Perder tempo Desenvolvemos aqui O regente das névoas Ele é obrigado Agora Muito provavelmente Ah Já gostaria de bater Só que nós temos Uma Rek'Sai Gerou mais um bloco Se nós batermos Dessa forma O nosso regente das névoas Ainda fica vivo Não dá pra ser assim O sagrado Ainda está um pouco longe Mas a gente vai Blocando Vai gerando valor Por isso Bom Temos três Quatro aqui Kindred né Mais uma Rek'Sai É um pouco complicado Mas dá pra aceitarmos O dano Eu vou fazer isso Porque mais pra frente A gente recupera a vida Com a Gwen também E fica interessante Nós podemos tentar Tirar os Kindreds Ele leva Ionia né Então a gente precisa Ficar bem esperto com isso Se nós dermos Dois de ataque Ele não consegue Proteger com disciplina Gêmeas Eu imagino que Deve ser com a Gwen Mesmo que nós batemos A gente fica A gente fica Com um backup Da De ritual Da negação Vamos dessa forma Vingança Tomara que seja Uma vingança Na verdade Possivelmente Eu vou Queimar um cristal De mana Destrua uma Das suas gemas De mana Pra interromper Acho que é válido Porque ele tem um Ele pode dar um de dano Em alguma das nossas Tropas E isso Faria a gente perder Muito valor Muito valor mesmo Compensa a gente Seguir esse processo Ok Recuperamos um pouquinho De vida E Principalmente Gwen O Fadaça Vindo pra campo De batalha Pra tesourar Os oponentes Só vamos Que o match Tá complicado Ótimo Agora é turno De Rek'Sai Possivelmente Porque nós Já conseguimos Ah Não Ainda não daria Né 3 5 Aqui 5 6 7 8 9 Mais 1 10 Dá pra passarmos Dá pra passarmos A gente vai comprar Carta também O Mordomo espiritual É uma ótima carta Dá pra aumentar Mais ainda O dano Com esse daqui Quando eu Espreitar Não Não compensa Nós desenvolvemos O Mordomo Pra fazer o Bloque Aqui Ele não bate Com a Hidra Fenomenal Dá 3 Talvez Eu vou jogar Dessa forma Só que a gente vai ter que gastar Pra eliminar a Hidra De uma forma ou de outra Tá 3 4 5 6 7 8 9 10 E a gente finaliza Com o level up da Rek'Sai Passamos Bom Eu acho que é isso Mais ou menos Né Nossa Agora a gente consegue Proteger A Gwen Ah Vou jogar aqui Fazemos dessa forma Antes dele Conseguir eliminar A Gwen E com a Rek'Sai Agora ele precisa lidar Com muitas ameaças A gente faz um ataque Bem kabum Mesmo Pra parar ele Outra Hidra Certo Vamos tentar tirar Uma delas Batemos aqui 7 Daria até Pra nós garantirmos Um pouco mais De dano De outras formas Só que vamos Dessa forma Tá bom Tá bom Agora Nossa Rek'Sai Vindo upadaça Pra campo Nossa senhora Vamos passar Pelas areias Do deserto Graças ao nosso Sagrado Pra pressionar Esse oponente Que tá cheio Das maldades Ele tem que Blocar com coisa Maior É justo Talvez ele suba A defesa Pra se manter vivo Ah ok Mas aqui você Tá caindo O oponente Você tirou Nossa Gwen Talvez se ele Subisse aqui Mas olha No próximo turno Olha o tanto De unidades Que nós tínhamos E aqui o oponente Se rende Porque ele não Conseguiu Tancar Tanto dano GG O Elf De Rek'Sai Sem Pai Deck De Monassol Demacia Eu penso Que pode ser Topo do Targon Com uma Citra Pra nos dar Dor de cabeça Vingança É uma ótima Carta Só que como ele É um deck Que tá indo Pro late game Pro mid Pro late game Na verdade Eu vou querer Ter uma abordagem Um pouco mais ofensiva Só que essa mão Não colabora Tanto pra isso Já que Nossa A gente não vai lidar Com o monumento dele Tão bem Então vai ser Uma partida Bem interessante Vingança Pode vir Ajudar Mais pra frente Legal A carta Vanguarda Será que Eu ia falar Que é deck De fábrica De dragões Pode ser Um deck De fábrica De dragões Nossa senhora É isso Agora complicou Porque uma vez Que ele entra Com o combo Nós temos A vingança A gente só Precisa ficar Esperto Com isso A gente Precisa ficar Esperto Com isso No momento Que ele De ser o dragão O patriarca Nós eliminamos Instantaneamente O problema É se ele tiver Um segundo Patriarca Aí é bem chato Ele vai Trocar Não tem motivo Pra ele Não trocar Aqui Só que como Nós temos Outro regente Das névoas Dá pra nós Mantermos a pressão Talvez Não é necessário Nós trocarmos Possivelmente Possivelmente Não Eu seguro Um pouco Talvez A gente Não precise Trocar No momento Conduz A banda Vai ser Uma ótima Forma De Blockar Mais Pra frente Agora Compensa Nós jogarmos Dessa Forma Porque No próximo Turno Nós temos Banda Assombrosa A gente Vai ficar Esperto No turno De ataque Do oponente Então Nós desenvolvemos Conduz a banda Eu vou fazer Um ataque Um pouco Maior Temos a Vingança Se necessário Ele agora Vai desenvolver Um board Um pouco Maior Né Vamos Vir com Mais uma Tropa Mais uma Eu sei Que é Complicado Porém A gente tem Que tentar Garantir Mais dano E eu quero Salvar Mana Né Eu vou Bater Certo Eu quero Pressionar Que nem A gente Conversou Combate Individual Atordou Atordou Dois Isso Não nos Incomoda Tanto Apesar De nós Não termos Tantas Cartas Agora Né Mas Sem Segurar O combo Do oponente Já é Meio Caminhandado Banquete Cruel Não nos Ajuda Tanto Nós Só Temos Uma Vingança Toque Do Conselheiro Que está Coindo Atrás Do combo Vamos Lá Se Nós Comprarmos Nossa Rekisai Fica Bem Interessante Mesmo A compra De Carta Se Ele Vier Com O Patriarca Nós Desenvolvemos Em memória Não nos Preocupa Tanto Vamos ver O que ele Pega Hum Companheiro Isso é um Tanto chato Porque ele Vai atacar Duas Vezes Ele Está querendo Guardar Bloque A gente Vai Tentar Comprar Carta Agora Hum Isso É Curioso A Carta Dá Para Tancarmos Esse Dano Ele Não Tem Tanta Mana Eu Quero Desenvolver A Exploradora Das Ruínas Ele Não Tem Como Passar Depois Então dá Para Jogar Dessa Forma Ainda Dá Para Aceitar O Dano Mais Para Frente Quanto Que Nós Temos Aqui Seis Ela Vai Para Doze Treze Quatorze Quatorze Se Nós Fizermos Mais Uma Vez Eu Imagino Que É Uma Aposta É Uma Aposta Só Que É Válido Eu Quero Tentar Garantir Mais Dana Aqui Depois Nós Temos Blocks Será Que Ele Tem Como Parar Esse Daqui Atordoar Combate Individual Talvez Nós Abata Um Aliado Só Se Ele Tiver Outro Combate Individual Aí É Horrível Para Nós Né Só Que A gente Não Precisa De Tanta Mana Ao Mesmo Tempo Eu Vou Jogar Em Torno Dele Ter Outro Combate Individual Certo Se Ele Tivesse Outro Combate Individual Ia Ser Perigos Simo Tá Ele Ainda Pode Comb Passamos 4 4 4 4 Interessante Temos Vingança Se ele Desenvolve A tropa Dele Só que A gente É Obrigado A Blocar Aqui Nós Somos Obrigados A Blocar Porque Ele pode Ter Mais Um Turno De Ataque E Fechar Jogo Só que Se ele Tiver O Patriarca Ele Teve Nossa Condição De Vitória Tá Na Exploradora Da Ruína Vamos Lá Talvez Ele Tenha O Patriarca Combe Mas Se ele Tiver Não Tem Problema A gente Jogou O que Tinha Que Jogar Ah Ele Teve Como Última Carta Bem Jogado Bem Jogado GG Agora Ele Vai Trazer Todos Os Dragões E A gente Não Consegue Blocar Ele Pegou Assol Por Uma Tropa Mas Jogão Jogão Boa Partida Nice Deck De Monofis Provavelmente É uma Condição De Combo Aqui A gente Precisa Ficar Bem Esperto Froyord Não Vai Valer Tanta Pena O Banquete Porém Criptas Da Renovação Me Parece Interessante Se Nós Conseguimos Comprar Uma Gwen Já Só Que Duas Criptas Da Renovação Não É o Bem Que Nós Gostaríamos Mas Tudo Bem Tudo Bem Vai Pressionando Conforme Os Turnos Forem Passando Dá Para Jogarmos Com F Trial Nós Temos Conduz A Banda Para Defesa Barra Ataque Nos Próximos Turnos Banquete Cruel É Válido Dá Para Virmos Aqui Se Nós Conseguimos Comprar Para Colocar Cartas No Topo Do Deque Ainda Sobrecarga Nós Só Não Temos Infelizmente Nossos Nossas Campeãs Eu Vou Jogar Com Conduz A Banda Porém Convocação Do Banda Me Parece Um Pouquinho Melhor Tá Comprando Carta Lá Perigoso Buffando Também As Tropas Só Passamos Ele Poderia Ter Batido Só Que A Banda Nossa Rek'Sai Então Ela Vai Ganhar Aqui Eu Vou Primeiro Vir Com Conduz A Banda Eu Vou Confiar Todo O Ataque Na Rek'Sai Mais Para Frente Vou Vir Com Outra Cripta Da Renovação Para Na Volta Nós Termos Mais Valor Certo A gente Acaba Perdendo Nossas Tropas Aqui Não Tem Tanto Problema A gente Vai Ter Um Bloque Quero Vir Com Outra Cripta Da Renovação Curioso Bem Curioso Aqui Ela Vai Ter 5 6 7 8 9 Só Falta Um Pouquinho De Dano Gwen Perfeito Dá Para Jogarmos Dessa Forma Porque A Gwen Mesmo Não Pegando Os Buffs Da Rek'Sai É Uma Condição Bem Interessante De Vitória Porque Nós Vamos Ter A Sobrecarga Que Já É Bem Válido Vamos Ver Como É Que Tá Aqui Já Não Compensa Tanto Quero Guardar Para Blocks Bem Que Dá Para Fazer Dessa Forma Aqui A gente Já Faz O Level Up Da Gwen Fenomenal Tiramos Uma Unidade Lá Talvez Nós Podemos Jogar Com Banquete Cruel Só Para Ter Um Bloque Tá Tá Perigoso Isso Talvez Nós Seguramos Só Para Mais Um Bloque Gwen Opa Daça A gente Vai recuperar Bastante Vida Nesse Processo A gente Precisa Manter Ela Viva Com Certeza Eu Vou Jogar Com Banquete Cruel Porque O 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 Dá Para Fazer Dessa Forma A gente Acaba Tirando Uma Unidade O Que É Bom Nossa senhora Chato Isso Só que Falcão Em si Não Nos Preocupa Tanto O que Eu Gostaria De Mais Uma Unidade Olhex Aqui Só Que É Oito De Dano Muito Forte Vingança Vingança É Um Backup Bom Se Ele Conseguir Subir Daria Para Ter Blocado Aqui Só Que É Um Pouco Menos De Dano Tá Ele Vai Comprometer As Manas Dele Agora Mas Ainda Tá Viva Se Ele Tiver Uma Avalanche É Brabíssimo Não Não Me Incomodar Tanto Não Quero Levar Avalanche Quanto Nós Temos De Sagrado 3 Aqui Vai Para 6 7 8 Não Compensa Tanto A Não Ser Que Nós Comprássemos A Convocação Do Bando Só Passamos Mais Um Falcão Tudo Bem Vamos Vamos ver O que A gente Pega Hum Negação Vou vir Aqui Três Né Possivelmente Nós Só Batemos O Restante Não Vai Nos Ajudar Tanto Só Fazemos Aqui 11 É Difícil Ele Blocar E Nós Temos Uma Negação Se Necessário Não Vai Valer A Pena A Desenvolver O Põe Que Tem Um Combo Muito Forte Cheio De Unidades Elusivas Que Ele Vai Aumentando O Ataque Barra Defesa Só Que O nosso Spell Shield Nos Ajuda Bastante Ah Ele Pode Subir A Defesa Disso Né Ele Subindo A Defesa De Forma Súbita Tá Congelou Só que Tem Spell Shield Certo Heavy Né Interessante O Com E GG O O Player Correu Atrás Dessa Esforça Que Nossa Wayne Bateu Assim Pode Deixar Que Eu Carregue Esse Negócio Nice Tchau, tchau.